A responsabilidade desse jogo é toda do Fluminense? Como é que vocês entram? Vocês entram leves justamente por não ter a obrigação de se classificar? Obrigado. Sim, sabemos que a equipe favorita é a equipe adversária, que também está brigando lá em cima na ponta da Série A, mas vale ressaltar que no outro lado tem a equipe do Cruzeiro, que é a equipe de tradição, e o futebol tem muito disso, nem sempre a equipe favorita vence. E aí, Ticolô, concorda, discorda? Você está confiante para esse duelo contra o Cruzeiro? Então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo variado do Flusão. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou, compartilha esse vídeo aí nas nossas redes sociais. Não cheiro. Saudações, Ticolô.